Os deputados que integram a bancada do Oeste fizeram a primeira reunião de 2021 na manhã dessa terça-feira. Os parlamentares receberam o secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Vieira. Em pauta, a intenção do governo do Estado de aplicar recursos na duplicação da BR-470. Segundo o secretário, o Executivo planeja aplicar 200 milhões de reais na obra entre os municípios de Blumenau e Luiz Alves. Os parlamentares consideram a duplicação uma obra essencial, mas manifestaram posição contrária à iniciativa, alegando que Santa Catarina está entre os estados que mais contribuem com a União e recebem a menor contrapartida. Também chamaram a atenção para a situação das rodovias estaduais que precisam de melhorias. A posição majoritária dos deputados da bancada do Oeste é contrária a esse projeto do governo do Estado colocar recursos estaduais em obras federais. A BR-470, ela é prioridade. Deve ser prioridade e Santa Catarina tem que se mobilizar para cobrar os recursos do governo federal. Santa Catarina tem os seus problemas e nós temos que fazer o dever de casa. Nós entendemos que o primeiro passo que tem que ser feito é fazer as obras que pertencem ao governo do Estado. E as obras do governo federal, nós precisamos exercer o nosso direito de que os investimentos do governo federal venham para o Estado de Santa Catarina. Se nós abrirmos a exceção agora para 470, com recursos estaduais, então agora nós estamos dizendo que dá para fazer a 282, que dá para fazer todas as obras federais. Isso não pode acontecer. De acordo com o secretário, o governo planeja investir na duplicação da 470 porque a rodovia é considerada um dos principais gargalos para o desenvolvimento do Estado. Ele ainda garantiu que o projeto não vai atrapalhar a recuperação das rodovias estaduais. Nós pretendemos até 2022 fazer um investimento de 5 bilhões de reais. Então não é por falta de recurso que nós vamos ter dificuldade na questão da infraestrutura. Nesta terça-feira, a bancada também elegeu o novo coordenador. O deputado Fabiano da Luz vai conduzir os trabalhos em 2021 e já adiantou que a infraestrutura vai continuar entre as prioridades da bancada. O nosso foco enquanto bancada do Oeste vai ser mais uma vez as rodovias para que a gente possa num futuro breve ver as rodovias em condições em que possa dar orgulho a cada um do povo do Oeste, a cada catarinense. Música 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 Música